Sobre a reunião do G20, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita cancelou o encontro bilateral que teria hoje com o presidente Lula na cúpula. Segundo a presidência da República, o governo saudita alegou situação de urgência na delegação. O Palácio Planalto não detalhou o cancelamento. Aproveitando, claro, esse assunto, a gente conversa agora, gentilmente nos atende o professor José Niemeyer, que é coordenador de Relações Internacionais e BMEC do Rio de Janeiro. Tudo bem, professor? Como sempre, muito obrigado pela gentileza por nos atender. Tchau, sempre um prazer encontrar você, a Soraya, os ouvintes da Jovem Pan e o nosso professor Roberto Monta. É isso. Bom, professor, a reunião do G20 na Índia, nós temos uma discussão ampla sobre o comércio bilateral, mas também dos efeitos da guerra da Ucrânia e em relação ao Brasil tentando, essa vaga permanente no Conselho da ONU e esse fato do cancelamento dessa reunião. Isso chama atenção porque ainda a gente se lembra da história dos presentes sauditas que foram dadas pelo ex-presidente, para o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. De que forma a gente pode analisar esse início de conversa lá na Índia? Tiago, Maquiavel já dizia, para governar precisa ter sorte, né? Mais uma vez o presidente Lula teve sorte do líder saudita cancelar o encontro, porque é muito ruim encontrar com o perfil do líder saudita, que é praticamente alguém que promove o terrorismo de Estado, para dizer o mínimo, né? Não sei o que ele pratica no dia a dia, esse líder. Bem, então ele teve sorte. Agora, acho importante, já que a Jovem Pan sempre se preocupa com o seu ouvinte, com a informação do seu ouvinte, nós explicámos um pouco o que quer dizer o G20, né? Se fala de muitas organizações o tempo todo, né? É importante que o ouvinte saiba que você tem, nas relações internacionais, organizações e instituições internacionais. O G20 é um grupo consultivo, diferente, por exemplo, da ONU, que é uma organização internacional, da OTAN, que é uma organização militar, mesmo da ONC, que é uma organização mundial do comércio. Existem também, além do G20, instituições como o FMI, como o BIRD, como o BID, que são bancos de fomento e de desenvolvimento. Então, o G20 é um grupo de país, como é o G8 também, mas ele tem um caráter consultivo. Se discuta em questões do ambiente internacional e deixa-se sempre, no final, uma carta de intenções. Tiago Soraya e professor Roberto Motta, essa carta de intenções é apenas uma carta de intenções. O importante desta reunião e da presidência do G20 é você estar discutindo, e cada país, a partir da sua liderança, no caso do presidente Lula hoje, presidente do G20, e principalmente da chancelaria, são os diplomatas que acompanham essas reuniões, mostrar o nível de discussão diplomática e como cada país pode contribuir, ainda que teoricamente, para o sistema internacional. Agora, professor, é a primeira vez que o Brasil assume essa presidência do G20, desde que foi criado, inclusive em 2019, Barack Obama, na ocasião, até exaltou a popularidade do presidente Lula. E queria saber da tua opinião, dessa vez ele também chega com essa mesma popularidade, essa mesma postura, né? Não chega, Soraya. Eu tenho impressão, e tenho discutido isso aqui com vocês, já há algum tempo, há muitas diferenças entre o ex-presidente Bolsonaro e o presidente Lula. Agora, os dois são líderes com caráter muito baseado num determinado carisma, né? Eu tenho impressão, e isso vai ficar cada vez mais claro na política brasileira e na política internacional, que as sociedades nacionais, e talvez até uma sociedade internacional, se pode dizer assim, vai cada vez mais requerer, assim espero, de repente é um desejo meu que eu estou querendo colocar como realidade, líderes mais institucionais e menos, muito centrados apenas na sua figura. Por mais que o presidencialismo, diferentemente do parlamentarismo, acabe produzindo líderes muito centrados no carisma, muito voltados para o carisma, como diria Max Weber, o poder vem do carisma, mas eu tenho impressão, como eu sou um otimista e acredito na modernidade, na modernização das instituições, tanto do ponto de vista interno como do ponto de vista internacional, as pessoas, os sujeitos desse planeta vão querer cada vez mais líderes com caráter mais institucional, seja de uma tendência mais de centro-esquerda ou de uma tendência mais de centro-direita. Essa é a minha opinião, e isso vai se refletir também nas organizações e instituições internacionais. Cada vez mais, neste planeta, nós vamos ter que ter menos conversa e mais efetividade nas ações, né? E um líder muito populista, muito fundamentado a sua liderança só no carisma, Tiago Soraya e professor Roberto Motta, ele acaba tendo menos eficácia na ação política. Então, é claro que é um desejo meu como cientista político, mas eu acredito nisso. As pessoas vão começar a perceber, nas empresas, nas organizações no geral, nas organizações políticas, as empresas também, que vai ser mais relevante um líder efetivo do que um líder só de blá, blá, blá. Professor... Para lá ou para cá, né? Pois é. Roberto Motta, na sequência da entrevista. Independente da questão ideológica, né? É isso. Motta. Bom dia, professor. O senhor levantou um excelente ponto aí. É um dilema das democracias, principalmente das grandes democracias, né? Para combinar esse papel do estadista, que tem que ter um comportamento responsável, e ao mesmo tempo, durante o período eleitoral, ele tem que conseguir captar a atenção e a emoção de milhões de pessoas, né? É realmente um desafio. Mas a pergunta que eu queria lhe fazer, até para ajudar o nosso público aqui a entender, é para que serve o G20 e como é que a participação do Brasil no G20 ajuda o país? Como vai, Roberto Motta? Um prazer encontrá-lo, professor. Deixo o meu abraço aqui, nos conhecemos já há algum tempo. O G20 tem um papel, Motta, consultivo. Ele é diferente, por exemplo, de um Banco Mundial, que é uma instituição, do FMI, que é uma instituição internacional, diferente de um bloco de integração como União Europeia, Mercosul. O que é concreto no G20 é muito diferente daquilo que é concreto nas outras organizações e instituições. A ONU tem uma concretude clara, as agências atuam realmente produzindo algum tipo de política pública do ponto de vista internacional. A OTAN, nem preciso dizer, a OTAN tem, é uma organização que tem, por exemplo, uma máquina de guerra, toda uma indústria militar. Já o G20 tem um caráter consultivo. Os líderes se encontram lá para discutir. E essa discussão, na minha opinião, geralmente ela fica só registrada numa carta de intenções e acaba não tendo um caráter, como eu estou dizendo, muito concreto, sabe, Motta? Acredito que é importante se encontrar, é importante cada liderança emitir sua opinião, é importante o Brasil agora estar liderando esta organização, este grupo de país, é um grupo de país, né? O Tiago mencionou no início da nossa conversa que isso pode ter a ver, sim, no futuro, com a tentativa do Brasil buscar uma cadeira como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Conselho de Segurança, aí sim, é uma agência muito concreta que determina, muitas vezes, a paz ou a guerra, né? Então, eu acho que é sempre um caminho. Aí você vai me perguntar, Motta, mas um caminho que o resultado em ser líder de uma organização como essa, quando ocorre algum resultado, pode não correr nunca, pode ficar no campo consultivo, muito subjetivo. As relações internacionais, Motta, e eu falo muito isso em aula lá no Ibermec, elas têm um caráter que nós chamamos em filosofia de deontico, elas são subjetivas, quase como se elas não existissem, e ao mesmo tempo elas são concretas, né? Você tem o comércio, você tem a guerra, você tem os processos de cooperação, mas há nas relações internacionais, isso é um ponto interessante para o assinante da Jovem Pan, há um caráter muito subjetivo, como se, na verdade, o mundo se resumisse a cada realidade política interna dos países, e não há um contexto internacional que muitas vezes fica no campo subjetivo. Bom, professor, olha, a gente vai continuar acompanhando, claro, a cúpula do G20, o senhor vai voltar outras vezes aqui para a gente fazer as análises importantes, né, em relação a essa cúpula. Te agradeço, professor Zé Nehmeyer, que é do Ibermec do Rio de Janeiro, professor de Relações Internacionais, também coordena o curso de Relações Internacionais. Obrigado, professor, bom trabalho, um abraço. Eu que agradeço, Diego, Soraya, Roberto Motto, parabéns por estar sempre tratando de temas que acrescentam para os assinantes da Jovem Pan. Um abraço a todos. Obrigado.